5 centavos 1998. Esta aqui é a primeira moeda da segunda família do real e ela nos apresenta defeito de fabricação que torna uma peça diferenciada e cobiçada no mercado numismático. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal numismática HBP Coleção. Essa peça foi posta para a circulação comum com o objetivo de atender a demanda do mercado nacional. A quantidade de produção foi de 116.324.000 unidades. É uma peça de tiragem alta. Por esse fator é muito comum de você conseguir essa peça no troco. Caso a sua moeda venha apresentar com as características normais e não acrescentar nenhum tipo de defeito de fabricação, felizmente o seu valor numismático é muito baixo, porque temos uma facilidade muito grande de encontrar essas peças no troco. O catálogo amigo nos informa que para a MBC ela está cotada em R$ 2,00, soberba R$ 15,00, uma flor de cunho R$ 60,00. Só que esse valor de MBC para o estado de conservação que essa MBC encontra de R$ 2,00 é praticamente quase impossível de você achar um comprador que compra ela se a sua peça for uma moeda normal. Mas analise muito bem as suas peças porque a sua moeda ela pode apresentar alterações no momento da cunhagem e que para colecionadores amantes de defeito, sua moeda com o design alterado, ela vai ter valor considerável no mercado numismático. As características de cunhagem no reverso irão apresentar em 99% de suas peças desta forma. Temos aqui o número 5, linhas em diagonais, legendas, centavos, data, bandeira do Brasil, traçado do Cruzeiro do Sul e as 5 estrelas. Só que na minha peça aqui na parte de cima nós temos já uma modificação. Observamos que temos duas linhas aqui que cruza a horizontal. Este design aqui é o design do cunho marcado. Quando efetuamos o giro no seu padrão moeda que é de cima para baixo, ponto de referência sempre a palavra centavos, se deixa ela nessa posição e faça o giro nesse sentido. Observe como a característica de cunhagem na minha peça peça apresenta, caso o tiradentes na sua peça saia desse jeito, ela é uma moeda de alinhamento comum. A maioria das suas moedas vai sair desse jeito. Ela pode apresentar nesse sentido, que é o revésor horizontal à esquerda, nesse sentido aqui é o revésor horizontal para a direita e de cabeça para baixo é o revésor vertido. São moedas reconhecidas e que valem muito dinheiro. Essa peça aqui nós temos outra alteração, que é o cunho marcado. Linhas que dão destaque ao valor facial de cinco centavos. Ela marcou o anverso da minha moeda de uma forma significativa, deixando aqui esse aspecto de cunhagem diferenciado. Temos a palavra da Zinho que identifica o pai de origem, a pomba que representa a paz, o triângulo da Inconfidência Mineira, busto do tiradentes, linhas em diagonais dando destaque ao busto. E aqui tem uma escrita tiradentes. Lembramos que essa minha peça aqui ela está com uma leve corrosão. Devido a ser uma moeda do material sensível, temos já uma danificação. E se sua moeda apresentar com danificações, vai ter redução no valor numismático para ela. Essa minha peça que ela ficou no estado de consolação de MBC, essa danificação prejudicou um pouco a escrita tiradentes, mas conseguimos identificar os outros designs com uma boa visibilidade. Aqui nós temos essas linhas em diagonais, que é o cunho marcado e temos aqui o vazio da perna do número 5 e esse detalhe na moeda comum ele não encontra, fazendo com que essa moeda acrescenta valor no mercado numismático. Catálogo Moedas com Erros, ele nos traz ilustrações das moedas de cinco centavos e também outros valores faciais com essa demarcação de cunho marcado. E temos variações e vamos conferir qual são elas, o valor de catálogo e também o valor de mercado. Temos aqui o cunho marcado e aqui temos as ilustrações. Temos também a moeda de cinco centavos. Lembramos que essa ilustração aqui é do ano 2002, só que é semelhante à que eu estou apresentando. O valor ele pode variar de cinco a cinquenta reais adicionado ao valor da peça. Como esta moeda aqui ela só tem o seu valor adicional que é de cinco centavos, não temos nenhuma modificação que faz com que esta peça tenha valor agregado exceto esse cunho marcado, ela vai valer apenas o valor que o cunho marcado nos apresenta. Temos uma variação de cinco até cinquenta reais, isso vai depender da demarcação da sua moeda e a necessidade do colecionador em obter essa peça para compor a sua coleção. Essas moedas de mil novecentos e noventa e oito centavos com cunho marcado no anverso são moedas difíceis de estar encontrando e por esse motivo o valor é bem agregado. Está na média de dez a trinta reais, podendo ter uma alteração tanto para mais quanto para menos. Lembramos a todos vocês que existe moedas que ela nos apresenta o rastro na estrela quando tem essa demarcação. Aqui no reverso temos uma marca circular que cruza do número cinco até as estrelas e essa alteração é o mesmo valor comercializado com essa demarcação, assim como essa minha peça nos apresenta. Aqui apresenta com rastro na estrela ela também vai apresentar este detalhe. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo dê aquele joinha, compartilha com seus amigos em suas redes sociais, inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando o novo vídeo for lançado, chegue em você em primeira mão. Fique com Deus, forte abraço e até a próxima.